Música Amém. 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 Não há nada, não há nada. Muito obrigado. A ti-ga, abelibonga lobe do, tukati bawa. Tamamo e te te tuta vida choza nae neibhan bo, ya? No? Taka usinu miyamao piyum thai embo, jimichuula. Jimichuula. Tato nao somo truatdaka, o watakuma, a ti-ga-cha. No? O watakuma nao somo truatdaka, bapjile? A ti-ga-cha, zongwe, no? Ero, vama, vileuwe chene, chene, minika biota, bimbi, shika, witu, salan, liri, no? Ero, vama, yoni tube, hacka, piyadhangiri, trabe me, neuzong twadda, chen lima. Kudu ayong piu biru. Te ya ayong piu biru. Allá. Nao somalo uzeni zero mirodi. Ero, nuuzong twadda lima. Koo coza na eve. Po vama da kuro baapjita dhyama. Dokhagaa. Han. Allá. Akudinnu kanahhe dokhá sorathe. Ape dokukhaka buchira, no? Ero, d Organi, kanah, DIREes, Tura-gão-ni vio a ee Khandha-dee Olá Khandha-dee, no? O douga na douga Dê douga-lo Sofimê Era uzenu-suiro-mirari Goh ao agu Teng-jão-miru Dê-há dí-lí-ne Nii-y Nida-dee Khandha-dee No? Ape douga-so-i Tura-gão-ni Makanh-ná How-be-la? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas você não faz o que ainda não faz o que está. Você não faz parte de uns, mas não faz parte de nós. Mas você não faz parte de nós. Mas o mesmo tempo todo o que acontece, quando você vai falar sobre isso, quando você não faz parte de nós, você vai fazer uma palestra sobre isso. Você não faz parte de nós. O que você quer dizer? It has 10 diasум. Simabhyere Luri Bhaadi Douchha Yau Show Bhaabhyo! Simabhyere Luri Bhaadi Douchha Yau Show Bhaabhyo! O que dá para outros papel ou não. Mais vamos. O que dizemos, é o que tem que fazer. Então, não se veja. As pessoas de novo se torne, como as pessoas de novo se torne, são feitas. Tem que se torne, mas que muitos se torne, e como o que as todas as ou as pessoas de novo, nas negras ou nas ruas, não tem nada feita sobre isso. www.sinaiomala.com www.sinaiomala.com ricalaniyaamasa.com O que você quer dizer? Sim, não é? Hoje em dia há sério, não é? Isso sim, não é? Aí não é meu amor, não é? Agora o mundo tem milho e essa criação vertical dessa vida. Diferente a gente se questionar, não se me deixa Georges. Mas ele fica muito feliz, isso não é mear. A Criar vítos não theatre. se a gente tiver no real ou não. Muitos praticam ao". Não. Aí alguém está na batida. Não pode passar a 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 batida. Tudo bem. Então, se a gente for a batida, Então, vamos lá, vamos lá. E o que você quer dizer? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Alguém é um dia e um dia sim. Se você fizer um dia negrão, é uma coisa quente. É uma coisa quente. Mas se você fizer uma coisa que não tem o que é, 걸azão paraебhar andar a outra, ela se está fazendo uma coisa quente. Quando você fizer uma de suas pedras, você não precisa, quando você fizer um dia ou você não fizer uma dessas pedras, você não vai ter um dia, Se inscreva no canal. Se diz assim, se não é mal, se não me ligar em cima, se não me ligar em cima. Não? E assim nada vai mostrar, irmão. Diz assim, nos vôos vôos vôos. E assim nos diz que se achasse o amor de São Jesus, Então, vamos lá, se não disser. Isto é só o que você acha? nao e moola? Não não me jato. Não, se eu não sou um homem de amor, não me jato. Agora, como é que você vai ter que estar nao 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 nao, ne tomando diferente pílamos, ne tomando diferente e que ninguém vai ter. Não, não é? Mas isso é levante de mejuízo, ainda não há tempo. Não, não, não. Mas a nossa, ela vai fazer mais uma vez? Então já levou as coisas. Uma enqu Commission, que seja maior sua styleucha. Nos dedos, nos dedos, nos dedos, nos dedos. E nos dias dias, estamos indo a um outro e não nos ensino. Námino lá, saimino lá, sangnamino lá. Aqui, sem ler e adoro, nos ensino, nos dedos que nos ensino. Nos dedos, nos ensino. Vamos lá, estamos indo a um outro lado. Vamos lá? Não, não, não. O que você diz, o que você diz, o que você diz, o que você diz 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. O que é isso? Não? Vai ser rico que os partidos só estão sendo ameaçadas. Então, é que se afirma, melhorar o que é? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Aí, se você que você precisará de mim, Se o que você não vai precisar, não? Você não vai precisar de mim. Você não vai precisar de mim. Não. Não. Um dia, ele não é drums. Ele disse que o homem não tem Assessment. Então, ele diz que o homem não tem Assessment. Não tem Assessment. Não tem墓? Ele chega para lutar e da vida. Mas a gente não está nesse momento. A gente acordea à um pouco o inevitável, estando às corres na mão de si bem Não são as corres da pela casa, o que você acorde à uma fora de bem? Aquele que às corres do que atrasa deixou fixe, às'Deis n abonnem a terначado De Cristo, de Cristo te apenas pedindo Quando lhe dá a o seu zile, por isso não se importa zero, por não se importa zero É só uma loja, um um homem que sabe a sua mãe. Não é só uma loja, não? Não é só uma loja de dois lω. Não é só uma loja, não? E assim ele só vai? Não. Então ele diz que não... Ele diz assim... Não se eu for o Senhor. Ele diz assim... Um homem diz assim... Você deve ter sido muito importante. Ele diz assim... Resolva o meu Deus. Devem assim... Você sabe que não singe isso? Para ele ou não. Ele diz assim... Aí você diz assim... É assim... Não está... A gente não pode fazer isso de fazer essa forma. Eles gostam disso. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. 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 Se você quiser.